A animação é um meio muito diferente, muito único e muito flexível. Nildo Açá é arquiteto, mas foi na animação que encontrou a sua verdadeira paixão. Eu já tenho esta ideia de criar alguma coisa diferente para a televisão local já há muito tempo. Uma das minhas grandes paixões sempre foi desenhos animados, sempre foi desenhar, sempre foi animar no sentido de contar histórias. Então, ao longo dos anos que eu estive no curso de arquitetura, eu fui me treinando na área de computação gráfica e foi também aí que eu descobri a animação. O seu filme estreia nas telas do Cogô Mastiano e possui uma linguagem e abordagem diferentes. Alô, quem faz? É fedinho, já tenho mais. Então, o que fazemos? Trata-se de animação moçambicana. Os pestinhas e o ladrão de brinquedos, uma curta em 3D. O filme começa com... Em que nós temos os três miúdos, ou seja, os pestinhas a brincar de casinha, em que um dos filhos é um brinquedo. É um brinquedo de peluche, que é roubado, eventualmente, pelo bully da zona, digamos assim, né? Então, é nesse sentido que a gente tentou desenvolver a história. E tentamos meter um pouco de sozinha em casa, né? Tipo, as armadilhas que eles preparam para o fedinho, né? Que é o mal da fita. Quem pensa que a animação é coisa só para crianças está muito enganado. Para Nildo Assá, a animação não é só voltada para o público infantil. Tivemos vários feedbacks de várias pessoas, não só de crianças, mas de adultos também, né? Muita gente pensa que desenhos animados é mais para crianças. É mais para crianças, sim, mas muitos adultos gostam. A animação 3D utiliza os mais avançados recursos existentes no audiovisual. Nós temos o Tony Jerry ou o Bugs Bunny. Aquilo é considerado animação 2D. Ou seja, é o tipo de imagem que a gente não sente volume, por exemplo. Temos efeito essencialmente na altura e mesmo agora ainda se faz. É feito primeiramente a mão, em que nós temos um desenho e depois, para o personagem mover-se, a gente puxa uma folha, faz o desenho dele com a perna para frente e tudo mais. Mas é uma coisa que é como se fosse desenhos num plano só. Ao passo que a animação 3D, nós usamos o computador e podemos explorar também não só o plano, mas também a profundidade. E é graças a isto que também podemos explorar várias técnicas de luz e movimentos de câmeras que podemos fazer também com a animação 2D, mas sente-se uma clara diferença. O realizador também ministrará uma oficina de animação aberta a todos os interessados e curiosos, na qual irá demonstrar durante uma tarde como é feito o processo de modelação dos personagens utilizando exemplos ilustrativos. Para quem estiver interessado, para quem estiver curioso, é livre de participar. Isto vai ser ali no Franco Moçambicano e espero que vocês vão lá. Fazendo um convite a todos para acompanharem o Coguma, Nildo exalta a importância de prestigiar a produção nacional. Os Pestinhas é um projeto nacional, é um projeto que foi iniciado por nós a muito custo e achamos que é uma coisa diferente também. E achamos que também podem gostar de ver. Então venham ver, venham participar durante este festival, acredito que não se vão arrepender. E venham apoiar também a curta-metragem nacional no geral, que acho que é uma coisa que nós precisamos. Bem-vindo ao Diário Coguma. É a Sete Martes entrando em sua casa. Num programa que o deixa a par de tudo o que acontece, na quarta edição do Fórum de Cinema de curta-metragem. Falando nisso, Rogério, como é que será que foi a cerimônia da abertura? Vamos dar uma espetadela. É sempre assim quando chega o mês de junho. Atores, realizadores, estudantes e amantes da sétima arte reúnem-se num só lugar. É o Coguma. O objetivo é o único. Levar e divulgar o cinema para aqueles que não têm acesso. Presença massiva dos amantes da sétima arte, cineastas, realizadores, muita animação e vivacidade, foram dentre vários os aspectos que caracterizaram a abertura do Coguma. Para ver curtas-metragens é sempre uma boa forma de não nos desgastarmos tanto. Talvez, às vezes, não temos tempo para ver cinema hoje em dia, para sair de casa e ver um filme. E os curtas-metragens são um bom refresco nesse sentido. São bons os filmes que nós vimos. O Pestinha foi melhor. Foi muito bom, principalmente por ser um filme feito por um jovem moçambicano. Bom, agradável, porque principalmente foi bom ver a animação deles. Durante o filme eles identificaram-se bastante. Gente de todas as idades dirigiu-se ao Franco Moçambicano a fim de apreciar o cinema da curta-metragem. As crianças não esconderam a paixão pelos Pestinhas, filme que abriu esta quarta edição. Os participantes da oficina Cine Concerto deram um show fazendo a trilha sonora de um filme mudo. E foi nesta noite alegre que decorei a cerimônia de abertura do Coguma. Espero que tenham gostado e desfrutem dos próximos dez dias, porque serão exibidos bons filmes de curta-metragem. Muito interessante, não é, Rogério? Sem dúvida. Interessante também serão as sessões de cinema para Pequenada e suas famílias. Monstrinha! Monstra é o Festival de Animação de Lisboa este ano em Maputo, pela mão do seu diretor, Fernando Galrito, realizador e docente. A mostra traz-nos quatro programas distintos que percorrem a história da animação feita em Portugal, exibindo uma das artes daquele país mais premiadas internacionalmente. O público infante-juvenil foi, mais uma vez, um alvo preferencial da concepção dessas sessões, mas todo o público moçambicano vai agora melhor entender que a animação não é um gênero só para crianças. Fernando Galrito apresenta também uma retrospectiva dos maiores filmes de uma das mais jovens e promissoras produtoras portuguesas de animação, a Sardinha Lata, e oferece a rara oportunidade de crianças e jovens participarem em duas oficinas de cinema de animação, na Escola Nacional de Artes Visuais do Aeroporto, dia 30 de junho, e no Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, INAC, dia 6 de julho, entre as 10 e as 18 horas. Filmes magníficos e de uma sensibilidade única. Integram o que o Kugama se orgulha de chamar a Programação de Animação 2013, dias 28 e 29 de junho e dia 6 de julho, nos bairros, às 18 horas e 30. Aos sábados, dia 29 de junho e dia 6 de julho, no Centro Cultural Franco Moçambicano. Gostou? Então fique ligado a ti e ao diário Kugama. Lembre-se, o cinema moçambicano é Mani Ignaz. Adeus. Bom, o Kugama já vai no seu quarto ano, na sua quarta edição, e por aquilo que nós temos sentido é que ele se diferencia dos outros pela forma como apresenta o seu trabalho. Primeiro, é o único festival, portanto, de curta-metragens. Ela tem uma vertente muito importante, que é a preservação do património fílmico do nosso país, portanto, dos arquivos. E nós, como o INAC, simplesmente respondemos, e faço questão de voltar a responder agora, que é uma questão de complementariedade. O INAC tem-se aos parceiros, o Kugama é um dos parceiros, e nós ficamos felizes ao percebermos que, efetivamente, os nossos parceiros também caminham de mãos dadas connosco e têm os mesmos objetivos, complementarmos-nos muito a menos. Bem-vindo ao Diário Kugama, que hoje temos em destaque O Sudo, para já, Rogério. Abrimos com exibições do filme Kibera Kid, que foi exibido ontem, portanto, veja a reportagem. O curta-metragem Kibera Kid foi um dos destaques da 4ª edição do Fórum de Cinema de Curta-Metragem. Exibido no bairro do aeroporto, o curta de ficção, filmado no Quênia, rendeu a atenção do público do início ao fim. A convite do Kugama, o realizador Nathan Colette, veio a Moçambique pela primeira vez apresentar seu filme. Sua presença despertou a curiosidade das crianças presentes. E já agora, Lionel, quais são as próximas sugestões? A próxima sugestão tem a ver com nós, que é uma amostra de documentários. Durante a sessão, será exibido ao filme O Sudo, que é produzido em Portugal e realizado por Júlio Alves. O Sudo, pessoal, é uma história baseada no livro do Miyakoto intitulado Osso. O Sudo é um filme de animação do português Júlio Alves, cujo argumento se inspirou no conto Ossos, do escritor moçambicano Mia Couto. Tendo já sido exibido no Kugama em 2011, a curta volta a integrar a programação através da curadoria convidada de Carla Henriquez, jornalista portuguesa que desenhou e programou os ciclos no qual este filme se inclui, ao lado de uma série de documentários, alguns deles em estreia mundial, de realizadores dos países africanos lusófonos, Mário Cabral e Nena Salmeida, de Cabo Verde, Waldir Araújo e Júlio Alves, da Guiné-Bissau, e uma seleção de filmes de ficção portugueses, cujos personagens principais são atores e não atores das comunidades africanas residentes em Portugal, muitas vezes falados nas suas próprias línguas. Ambos serão exibidos nas sessões dos bairros, dias 5 e 6 de julho, pelas 18h30. O time está interessado em promover o cinema e a cultura moçambicana. Portanto, sendo um canal de televisão, é óbvio que uma das nossas funções é divulgar aquilo que se produz em Moçambique a nível da arte e da cultura. Nós temos um programa especial para isso, para falar sobre cultura, mas nunca é demais ter no nosso conteúdo, ter na nossa responsabilidade que fazemos também, no facto de pertencermos à comunidade e trabalharmos em comunicação, apoiar, promover, divulgar, difundir todos os eventos de caráter cultural. O Kugoma, sendo um festival de cinema, um festival de curtas-metragens, tem uma mais-valia para nós, porque também estamos a falar de imagem, estamos a falar de imagem e movimento, então juntamos tudo e não é o primeiro festival que estamos a apoiar, apoiámos já, produzimos, fizemos parte da produção do festival de cinema africano, estamos a apoiar o festival Kugoma, já apoiámos antes o Dokkanema, portanto é no processo de apoio desses diferentes festivais que aparece também o Kugoma. Boa tarde, está no ar mais uma edição do seu Diário Kugoma, programa que deixa saber tudo sobre o fórum de cinema e de curtas-metragens que está acontecendo em vários locais da cidade de Maputo. Para já, vamos conferir a matéria acerca da mesa redonda que culminou com o lançamento dos primeiros cadernos Kugoma. Olá, o Kugoma, no âmbito das suas atividades, procurou hoje reunir no Centro Cultural Franco-Moçambicano com alguns expoentes do cinema nacional para partilharem as suas experiências de vida com o público em geral. São dois realizadores e um técnico de laboratório que muito contribuíram para a cinematografia moçambicana, José Cardoso, Manuel Maló e Joaquim Lopes Barbosa. O evento ainda acontece nos dias 2 e 3 de julho no Centro Cultural Franco-Moçambicano às 10 horas, com a presença dos convidados internacionais. No Encanto Único, os expoentes proporcionaram ao público em geral uma troca de saberes, numa integração que beneficia não só aos que estiveram presentes como também ao cinema em geral. A iniciativa foi boa, pois não, Leonel? Muito boa, até porque este ano o Kugoma lança o seu livro-cartão no dia 1 de julho, às 3 horas, no auditório do Centro Cultural Franco-Moçambicano. American Film Showcase é uma série de curtas-metragens de animação americanas. Estes filmes integram um conjunto mais vasto e selecionado para percorrer o mundo dos festivais com o apoio do Estado. Algo que nos pode parecer ainda distante, mas que nos leva a considerar a experiência e pensar em produzir uma seleção das melhores curtas moçambicanas para voltar a fazer viajar o nosso cinema. Dia 1 de julho, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, junto com uma série de curtas de ficção realizadas por cineastas americanas. Eu acho que a importância de um festival como Kugoma está ao mesmo nível com outros tipos de festivais da área cultural, social, da área de conhecimento, de uma maneira geral. Eu acho que a importância do Kugoma e destes outros festivais todos é injetar uma nova maneira de olhar para o Moçambique e de olhar para as coisas que a gente faz e tentar melhorá-las, integrar mais participantes e dar oportunidade, sobretudo, aos mais jovens para abraçar carreiras, para praticarem, para fazerem estágios, enfim, para se integrar. Cinco Minutos Mágicos é o Diário Kugoma, programa que deixa par de tudo o que acontece na quarta edição do Fórum de Cinema de Curta-Metragem. Olá, bem-vindo! Arcádia Produções produziu e digitalizou o DVD Um Mundo de Imagens. Durante a oficina, Troll of Flip mostrará como esse trabalho é executado usando um software especial para imagens e sons. Acompanhe na matéria a seguir. A oficina de restauro digital de imagem ministrada pelo antropólogo alemão Toro Filipe, que visa a preservação de arquivos audiovisuais, reuniu apreciadores e fazedores de cinema. Durante a oficina, os participantes puderam ver e compreender este processo de restauro, trocando conhecimento e ideias, valorizando as fontes orais. A oficina, que decorreu de 2 a 4 de julho, foi uma das atividades paralelas preparadas pelo Coguma, que mais se destacou por ser uma das primeiras realizadas no país. Para além de ser cineasta, Troll of Flip é antropólogo e tem vários livros escritos. De lembrar, que a 4ª edição do Coguma irá homenagear ao José Cardoso, compilando os seus 3 primeiros filmes exibidos na década 60. Excelente iniciativa, não é, Farizana? Uma bela oportunidade de aprender. Eu adoraria participar de uma oficina destas. Seria uma experiência única. Experiência única, Abô, é a estirar filmes feitos por moçambicanos para o mundo. Acompanhe a cinematografia moçambicana ao longo do Coguma, nos bairros da Mapa Lala, chamam a colher aeroportos às 18h30. Moçambique é uma seleção de curtas nacionais que apresenta pela primeira vez novos realizadores e em suas primeiras experiências audiovisuais. Concebidos alguns deles sem a perspectiva de um festival de cinema, mas com horizontes da videoarte e da experiência resultante do processo de ensino e aprendizagem. Fazem parte deste grupo de curtas moçambicanas o filme Os Pestinhas e o Laderão de Brinquedos, filme da abertura do Coguma 2013. Uma série de curtas produzidas no final do primeiro ano do curso intermédio de cinema do ISARC e outras experiências a não perder de jovens cineastas nacionais. Dia 28 de junho, nos bairros de Maputo e dia 3 de julho, durante a Mesa Redonda 3 às 10 horas no Auditório do Centro Cultural Franco Moçambicano com estudantes, docentes e interessados. O Puguma é um projeto que já começou há 4 anos. Tivemos desde o início a acompanhar a sua evolução, o seu nascimento e ficamos desde logo muito entusiasmados com a iniciativa. Então, a formação de públicos para nós é uma prioridade muito grande porque somos muito sensíveis ao fato de que, sobretudo o Maputo, é uma cidade em que há muitos eventos culturais, mas, infelizmente, estes eventos são vistos quase sempre pelas mesmas pessoas. Portanto, é muito difícil criar novos públicos, tem que sair às pessoas mais jovens e tem que se atingir, tem que motivar as pessoas mais jovens com alguma coisa que os cativa, de alguma forma. Chegamos ao fim do Diário Cogoma. Este programa foi realizado pelos estudantes da 2ª Oficina de Jornalismo Cultural em parceria com a TIM. Nós trabalhamos exativamente para levar até si o melhor da 4ª edição do Fórum de Cinema de Curta-metragem. Acompanhe o Cinema Moçambicano e até a próxima oportunidade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à TIM por terem nos disponibilizado este todo momento e também dizer que a oficina foi boa e muito interessante. Eu nunca tinha ainda um contato com a câmera, mas, através desse programa, eu consegui, pelo menos, entender um pouco sobre a matéria televisiva e prometo que farei o meu melhor para as próximas ocasiões. Participar da oficina foi uma experiência exclusiva para mim, tendo em conta o fato da nossa faculdade não ter uma especialização em jornalismo cultural. Então, deu para aproveitar bastante e aprender muito. Participar das oficinas foi uma experiência gratificante para mim e dizer que mais oportunidades como estas estarão abertas e é claro que eu não hei de deixar de participar. Olha, foi muito interessante. Uma vez que eu não entendia muito bem de jornalismo cultural, eu sempre, para o nosso caso, eu sempre queria para fazer peças de sociedade e nunca de cultura. Agradeço a Tim pela oportunidade única de me dispensar duas semanas para participar do Pugoma. Participar desta oficina foi uma experiência ótima. É muito bom aplicar os conhecimentos teóricos na prática. Foi boa coisa, uma boa iniciativa. Agradecer a Tim e agradecer a todos aqueles que me ajudaram e continuam me ajudando nesta carreira e para a minha formação. Obrigado. Como eu tenho dito sempre, foi uma experiência ímpar. Aqui fiquei a saber de vários outros conhecimentos e adjudicados aquilo que são as teorias já levadas a cabo na universidade. Essa conciliação traz novos paradigmas de conhecimento. Obrigado. Bom dia. Começa agora mais um Diário Pugoma com informação diária sobre esta... Que hoje temos em destaque dois filmes. Dois filmes, Lionel. Olá, bem-vindo ao Diário Pugoma. Ok, olá, bem-vindo. Vamos fazer assim. Olá, bem-vindo. Acompanhe a cinematografia Acompanhe a cinematografia moçambicana Marcou o primeiro... Agora, aqui é que está... Escondido. Fica bem escondido aí, né? Olá, está começando mais um... O cineasta alemão Torolf Liv traz para Maputo. E o Pugoma vem promover os estudantes do... Não, a adesão do público variado foi a característica. Em grandes programas cinematográficos... Desculpa a palavra. Apresentado pelo realizador português é diretor... Esperou. Esquece. Marcou o primeiro... Agora, aqui é que está... Ah, não é? Ah, não é? Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Recomeçar? Para os caros... Desculpa. 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 Assim, trouxemos mais um dos acontecimentos. Ele é quem vai fazer. Posso escocar? De curta-metragem. Vocês são bem-vindos. Em alguns locais fechados... No centro da cidade. Um beijo. Oi, oi. Você tá bem? Tá legal? Ah, é, tudo tá feliz. Vai, vai, vai. Valeu, cara. Valeu. Legal. Agora eu vou te falar. Legenda Adriana Zanotto